Amiga, esse vídeo é um conceito geral de como e quanto você deve cobrar pelo seu trabalho de crochê. Essa aula sobre precificação vai te ensinar a calcular o preço correto e justo do seu produto e serviço. Apostar em uma precificação bem estruturada é super importante na hora de decidir qual será o valor econômico do seu produto e irá te auxiliar a encontrar a coerência com o mercado. Aqui tivemos a consultoria de Gabi Magalhães que trabalha há mais de 10 anos com contabilidade e é especializada em legislação trabalhista. Deixe seu like no vídeo, obrigada! Inscreva-se no canal, clique no sininho e marque a caixinha todas para não perder nenhum vídeo da semana. Primeiro, você precisa entender a diferença entre preço e valor da sua peça. Apesar de serem palavras usadas como sinônimos, a verdade é que os dois conceitos sustentam sentidos diferentes. Quando falamos de preço, estamos falando de um lado quantitativo de uma maneira mais direta. O preço pode ser calculado pela soma de algumas variáveis como os custos de materiais utilizados e todo o processo de produção. Quando falamos de valor, não o relacionamos a dinheiro, mas sim em um âmbito qualitativo como qualidade, inovação e exclusividade. Nesta aula, adotamos o método de cálculo baseado na jornada de trabalho prevista na CLT, Consolidações das Leis do Trabalho. Portanto, vamos focar no preço da sua peça e não no valor. A CLT prevê a quantidade máxima para uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, totalizando 220 horas mensais. No cálculo estabelecido pela CLT, se multiplica por 5 semanas mensais ao invés de 4, pois muitos meses têm 4 semanas completas e uma quebrada. O primeiro passo para calcularmos o valor da sua peça é calcularmos o valor que você cobrará por hora de trabalho. Então, vamos lá! Suponhamos que você tenha estabelecido 8 horas de trabalho diárias de segunda a sexta-feira. Você multiplicará as 8 horas diárias por 5 dias da semana, segunda a sexta. 8 vezes 5 igual 40 horas. Você descobriu sua jornada semanal. Agora, multiplique as 40 horas semanais por 5 semanas do mês. 40 horas vezes 5 semanas é igual 200 horas. Você descobriu a sua jornada mensal. Supomos que você pretende receber 4 mil reais por mês. Então, devemos dividir o valor mensal que você estabeleceu, 4 mil reais, pelo número de horas que você trabalhará no mês, 200 horas, conforme calculamos anteriormente. 4 mil reais dividido por 200 horas é igual 20 reais. Portanto, a sua hora custará 20 reais. Precisamos ter em nota o que gastamos com o transporte. Ônibus, gasolina, táxi, a quantidade e valor do material que você comprou e o tempo que gastou para comprar o material. Vamos anotar, então, cada gasto. Transporte, 9 reais. Material, 10 novelos de linha, 10 reais cada. Tempo gasto, 2 horas. Vamos às contas. Como sua hora de trabalho vale 20 reais e seu tempo gasto para a compra foi de 2 horas, o valor do seu tempo gasto total para a compra do material será 40 reais. Então, somamos o valor do transporte ao valor do tempo gasto. 9 reais mais 40 reais igual 49 reais. Agora, dividimos os 49 reais pelos 10 novelos comprados. 49 dividido por 10 igual 4,90. Aqui, então, descobrimos o que gastamos de transporte e tempo gasto para a compra de cada novelo. Vamos acrescentar esse valor de 4,90 ao valor de cada novelo, 10 reais. 10 reais mais 4,90 igual 14,90. Portanto, o valor real de cada novelo é 14,90. Para você não se perder nos valores reais de seu material, você deve etiquetar cada novelo com o seu valor final para quando você for utilizá-lo futuramente. Uma dica valiosa que vou te dar é, para que você evite pequenas compras, pois isso irá encarecer a sua peça e prejudicar as vendas. Compre em grandes quantidades e nas lojas com menores preços. Para chegarmos ao preço final da sua peça, devemos somar todos os gastos que tivemos e as horas trabalhadas. Exemplo, você confeccionou uma peça e utilizou dois novelos de linha e gastou 5 horas na sua produção. Vamos colocar no papel, item por item, conforme todos os cálculos que fizemos anteriormente. 5 horas de trabalho é igual a 20 reais cada hora. Dois novelos de linha é igual 14,90 cada novelo. Vamos fazer a continha. 5 horas vezes 20 reais igual 100 reais. Dois novelos vezes 14,90 igual 29,80. Agora, basta somar 100 reais mais 29,80. O preço final da sua peça será 129,80 reais. Você deve acrescentar também os gastos que teve com etiquetas, caso use embalagem, fitas. Lembrando que você deve fazer todos os cálculos anteriores para estipular o valor real unitário de cada um desses itens que for acrescentar. Transporte e horas gastas para a compra. Se você fizer a compra pela internet, não terá gasto com o transporte, mas terá gasto com o frete. Então, basta substituir o valor de transporte pelo valor do frete. O valor do frete sempre será por conta do comprador e não é incluído no valor final da peça. Nunca se esqueça de passar os valores separadamente ao comprador. E aqui, amiga, encerramos a aula sobre precificação do seu trabalho de crochê. Obrigada pela sua companhia. Deus abençoe a você. Deus abençoe a tua casa. E a gente se encontra no próximo vídeo de crochê. Deus abençoe a você.